É já esta quarta-feira, dia 31 de outubro, na Associação Comercial de Braga, o seminário Serviços Públicos Essenciais, as Empresas e os Consumidores. No dia 2 de novembro, sexta-feira, arranca a 9ª edição das Tardes Bologas. Todas as tardes de novembro há uma pastelaria com uma promoção de 2 bolos pelo preço de 1 em Amares, Braga, Pobalinhoso, Terras de Ouro e Vila Verde. No dia 6 de novembro, da parte da manhã, a ACB acolhe mais uma formação em suporte básico de vida promovido pela AmbiGlobal e da parte da tarde é o workshop Pequenos Passos, Grandes Mudanças a cargo da empresa RM Consulting. No dia 7 de novembro, é a vez do advogado Carlos Ribeiro vir à Associação Comercial debater o novo regime dos trabalhadores independentes. Estão a decorrer as inscrições para o curso de Assistente Administrativo, dirigido a desempregados inscritos no Centro de Emprego, que pretendam concluir o 9º ano de escolaridade. Estão também a decorrer as inscrições para os cursos de Cozinha Pastelaria, Restaurante Bar e Mecatrónica Automóvel para jovens até aos 24 anos de idade, que pretendam concluir o 12º ano de escolaridade. Eu sou a Ana Maria e este é o Minuto da ACB.